O que faz um vereador? Será que ele pode resolver todos os problemas da cidade? Ou será que ele é só um secretário do prefeito? Será que ele está lá dando tudo o que as pessoas pedem? Ou será que ele está só dando um jeito de ganhar dinheiro? Ele é um herói? Um bandido? Ou um fantasma? A palavra vereador significa aquele que vigia e cuida do bem e dos interesses do povo. Quando alguém é eleito para este cargo, assume três funções. Legislar, fiscalizar e representar. Isso quer dizer que o vereador deve criar leis para o benefício do município e da população. Observar as ações do prefeito e outros funcionários públicos para evitar abusos. E ser um porta-voz da população, defendendo seus interesses e promovendo a cidadania. Mas, acima de tudo, o vereador é uma pessoa. E como há pessoas honestas e pessoas não tão honestas, há alguns vereadores dedicados e conscientes e outros não dedicados e conscientes.